Aleluia Vamos na palma da mão Até o final vocês vão aprender esse louvor Quando toco o som da adoração Sinto o pulsar do meu coração Espalhando a alegria que contagia Quando a igreja toda está em harmonia Quando toco o som da adoração Sinto o pulsar do meu coração Espalhando a alegria que contagia Quando a igreja toda está em harmonia Esse é o som da adoração Onde a presença de Jesus está Tudo que não presta tem que ir embora Quando reunimos para adorar Declaramos juntos a nossa vitória Vitória que Deus nos dá Nada pode mudar O que Deus determinou Creia que o tempo começou Quando toco o som da adoração Sinto o pulsar do meu coração Espalhando a alegria que contagia Quando a igreja toda está em harmonia Quando toco o som da adoração Sinto o pulsar do meu coração Espalhando a alegria que contagia Quando a igreja toda está em harmonia Deixa fluir o som da adoração Deixa fluir o som da adoração Onde a presença de Jesus está Tudo que não presta tem que ir embora E quando reunimos para adorar Declaramos juntos a nossa vitória Vitória que Deus nos dá Nada pode mudar Nada pode mudar O que Deus determinou O que Deus determinou Creia que o tempo começou Quando toco o som Quando toco o som da adoração Sinto o pulsar do meu coração Espalhando a alegria que contagia Quando a igreja toda está em harmonia Quando toco o som da adoração Sinto o pulsar do meu coração Espalhando a alegria que contagia Quando a igreja toda está em harmonia Quando toco o som